Agora vamos continuar o nosso giro, vamos até Formiga. Após quase três anos sem disputar uma competição oficial, o Formiga está de volta. Ontem, pela segunda divisão do Campeonato Mineiro, o Formiga recebeu o Figueirense de São João del Rei. Vamos ver aí como foi a partida. Roda aí! A organizada Força Jovem Formiga compareceu no estádio Juca Pedro com empolgação total. Afinal, os formiguenses garantem que uma das torcidas mais apaixonadas do interior mineiro é a do Formiga Esporte Clube. Paixão é paixão. Você se apaixona por alguma coisa, se for real e verdadeira, não tem tangente. Formiga é formiga, isso aqui está no sangue. Formiga, se Deus quiser, esse ano vai subir. Galera da Força Jovem aqui, torcida organizada aqui do Formiga. Hoje vai ser 3x0 FEC com direito a golaço. A última partida do Formiga pelo profissional foi em 2012. Agora, se você pensa que só porque se passaram quase 3 anos, a torcida se esqueceu do time, está muito enganado. A arquibancada ficou assim, lotada. E os gritos de apoio ao FEC se ecoaram por todo o estádio. O FEC entrou em campo com um ponto conquistado na primeira rodada, quando jogou fora de casa em Sete Lagoas e empatou com o Betinense. Mas o formiga estava otimista e logo nos primeiros minutos de jogo quase abriu o marcador. O Figueirense também desperdiçou uma chance clara e o primeiro tempo terminou mesmo no 0x0. O formiga está atacando mais, mas está faltando alguma coisa. Está atacando mais, mas muito lançamento por cima, bola alta, a bola tem cima no chão. Está faltando acertar o último passo. Os jogadores estão perdendo muita bola na hora de passar a bola para os atacantes. No segundo tempo, o time da casa continuou mais ofensivo e o primeiro gol veio do atacante Paulo Vitor. Mas para a tristeza dos formiguenses, o empate veio em menos de dois minutos, depois de uma bobeada da defesa. Depois o formiga ainda tentou mais algumas vezes, mas o placar ficou nisso, um a um. A gente não queria esse empate aqui dentro de casa, a gente sabia que precisava da vitória. A gente tinha o jogo na mão, o jogo estava truncado, criamos a oportunidade de gol, acabando não fazendo o gol. Mas no finalzinho ali a gente sofremos o gol de empate. Futebol é assim, você não pode cochilar em momento algum. Então fizemos o gol, demos um cochilo e cedemos o empate para ele. Agora é descansar a vez, rapaziada, tentar recuperar o máximo de jogadores possível, para que eles tenham condições de jogar quatro, para que a gente possa ir lá dentro da cena e recuperar esses pontos que nós deixamos de conquistar aqui dentro de casa.